Fala, gurizada! Beleza, turma? Como que vocês estão? Estamos nos preparando pra mais uma viagem, mais um comboio que tá se formando aqui. Gurizada juntando. O Gui veio de up, ele falou que de defender, mas não tá pronto, ele falou que vai mais tarde. Acabei de encostar aqui com a Tritonzona. O Zé Mineiro aí, ó. E aí, Manzano? Bom, vai com nós também. O Joãozinho do Lontra acabou de chegar. Tá chegando mais gente ainda. Tá levando as rodas de trilha dele. E aí, vamos? Você tá levando a carretinha só pra levar as rodas? Só pra levar as rodas. Eu tô indo vazio, viado, que você não falou. Eu tô indo solito, tá só o cadisopor lá atrás. Ó, carretinha, BF de estrada, ó. 215. Que massa, velho. Dos mais antigos. Esses são os que aguentam. Esses eu usava na estradinha. Era 400 real. É, é isso aí. Cada um. É isso aí mesmo. Roda de EcoSport. É, de EcoSport. Ó lá, ó. Deve ser dois mil e vamos ver o... Ó. Ó. Você lembra dessa carreta? Não é. Tem uns sete anos. Ô, viado, é 2009 esse pneu. É? 2009. Tem uns sete anos que eu já tenho carreta. É zero. O pneu é bom, mas tem, existe, faz quinze anos. Carreta não gasta pneu. Só que uma hora ele explode, assim, talvez, do nada. Tritão Zona Nova. Ah, ô, parabéns, velho, pela viatura. Parabéns, velho. Trocou a savana no Alt-Dore, ó. Das novas. Eu queria uma dessa quando eu fui comprar. Eu queria Alt-Dore 3.2. Cara, e essa foi uma achada. Só que é o preço da HPE, velho. Essa foi uma achada. Mais cara que uma HPE, porque ela é mais nova, né? Ela é 17 já. Ela é 17. Quando vendia... Quando vendia essas aqui, ó, já era 2.4. É. Não era mais esses aqui. Então ela é mais cara do que as últimas HPE, porque ela é mais nova. E o tank dele era 90 litros, cara. Da savana era 75. Tá, igual da minha, então, pequeno. É. E tem umas... Tem umas daquelas XB, que é 120. Aquelas carroceria longa. Não sei, a dele é GLS. Tem umas que é. Vamos ver. E a GLS aqui... Já botou tudo. Aí ela já é mais forte, ó. Ó, já meteu guinche, tirou tudo da outra. Tudo da outra. Guinche, barra de LED. Ó, as rodas na Rockstar. Cara, você não nem precisa desses trens aqui, velho. Você já usa mude já, ó. Eu já tinha comprado, vou deixar parado. É. Tem que usar, né? Tem que usar, né? Eu tô indo com meus aqui, ó. Mudezinho normal, que anda na rua e... E anda no barro ao mesmo tempo, ó. Eu já coloquei mude por causa disso, pra não precisar ficar trocando. Ó lá, ó. Tendona. Top. Esperar juntar, turma. Eu tava e um passou pra lá, achei que ele ia parar aqui e sumiu. E aí, Otavio? Cadê o resto? Cadê o resto? Tô levando um monte. É. Porque eu uso direto. Eu uso direto. Tô levando um monte. Tá chegando aí, deu grosso na carreta. O troller vai na carreta? Não, vai rodando. Vai rodando o troller. Rodando no cambão ou rodando no livro? Rodando, rodando. E por que que vai com as duas caminhonetes? Com dois carros? Porque tem que levar um monte de coisa. Tá levando caixa térmica, step. É, o troller não cabe mais que... Não, tipo assim, ó. O troller tá carregado. O que que eu vou fazer? Pedir pro amigo levar? Não. Eu vou com a Dodge Ram só pra levar caixa térmica. Que é barato. Gasta pouco, é econômica, faz média. É isso aí, a vida do rico. Do milionário. Mais uma Dodge com o kitzão dos nossos parceiros. KMP Off-Road. Essa aqui tá com um kit nivelamento só na dianteira. Tritonzona também com lift KMP. E vamos pra mais uma trilha. Kitzão perfeito, gurizada. Esperar a turma chegar aí. Já adesivamos as viaturas também aqui, ó. E a turma nada de chegar, ó. Tem mais adesivo ainda pra pôr? Aqui, ó. Para a brisa. Você me arrumou o melhor cono que tinha em casa. Olha lá, ó. Relu cono adesivado. Tritonzona também. Eu não sei se eu boto o grande meu ali no meio. Ou se eu deixo, ó. Aquela já tava. Daí eu botei esse aqui agora. Eu tô... Eu só tenho mais dois do grande. Tô deixando pra pôr nos outros carros que tá vindo. Que na minha eu usei nas portas, ó. E na frente é um pequenininho aqui também no... No para-brisa. Acho que eu vou deixar só com o das portas mesmo. Vamos ver. E esperando o pessoal ainda que não chegou. Falta mais uma viatura. No comboio. O trollerzão chegou aqui. Um pouquinho atrasado. Mas não... Mas não deixou de vir, ó. E aí, tio? Tamo junto? Isso aqui é o que anima. Novamente de novo, hein? Novamente de novo. Vamos dar nojo. Marocona V6 vai puxando o troller. Pensa como é que tá lindo demais. É 22, ela? A Maroc? Não, é 20. Tá com a 12 vindo para a brisa ainda? Ó. Esse troller, gurizada, da primeira geração, ó. Na verdade, assim. Ele é um 2.8 MWM. Mas tá com a carroceria da primeira geração. Quando era AP ainda. É um pouquinho diferente. Turma pronta ali. Só aguardando para sair. Lá, gurizada. Partimos. Seguindo a viagem. Ai, minha dorge, gente. Dorjona do Pedro tá indo. Trollerzão. Vamos passar no açude já, aqui, ó. Trollerzão na mexida aqui também. E aí, cara? Cadê? O que que aconteceu quando a gente parou aqui? Pra bater? Eu já bati, já. Railucona aqui também. Marocon V6 puxando o troller. Outra tritonzona. Puxando os pneus. Ô, velho. Tá muito engraçado isso, velho. A carreta só pra puxar os pneus, velho. Ai, ai. Bora tocar, gurizada. Ó, o troller tá no cambão, ó. Cadeado. Tá no cambão, ó. Eles ligam no rabicho da caminhonete, a energia. E a energia vem por fora do carro aqui, ó. E eles ligam o outro farol aqui, tá vendo? De sinalização. E aqui na frente vai puxando no próprio para-choque. Como que faz, Pedro? Pra ele ir assim e não travar a direção? Engata. Deixa a chave. E tem que deixar a meia chave. Ah, tá. Então, eu imaginei que era assim, mas eu imaginei que a bateria ia acabar, mas tem que ser. Aí ele tem que ir com a chave no contato pra poder, quando a caminhonete puxa, as rodas vai, entendeu? Guiando. Estão usando aqui também. Certinho aqui. Ó, tá uma relucona massa aqui, ó. Mas não tá na turma. Pegar alguém, ó. Tá uma relucona ali. Arranjão puta, ó, gurizada. Por isso tem que colocar as travessas, ó. Ó. Na capota, ó. Inunda mesmo o trem. Ó a farolzinha trocada da reluc. Não vai chegar lá à noite, certeza. Não vai chegar lá à noite. O troller ia na carreta. Mas deu problema na carreta. Eles vão rodando com o troller. E rodando com a doge. Pô, você tá indo caduagem pra quê? Só pra eu levar o Otávio, ó? Otávio, cara, não sei. É que tá tudo as coisas aqui, né? Então. Trancado. Bora, bora. É só isso aqui, viado? É, velho. Se combinasse, eu tô indo vazio. Dá pra o Otávio comigo. E as caixas na... Ele colocou aqui, eu não desconto pra gente. Se quiser, dá tempo, mas tem que voltar pra casa, né? Eu tô vazio aqui, sozinho aqui. É só companheiro agora comigo. Bora, bora. Comeu, baby? Vou comer aí. Ah, você não almoçou, né, velho? Não comi nada hoje. É verdade. Vamos tocar. Bora. Ó, deixa ele não usar a caída na ideia. Deixa ele ficar aqui. O pessoal tá saindo lá já, ó. Olha lá, gurizada. Comboiozão na rodagem. Pouco pra frente, pouco pra trás. Cadê a turma lá pra trás? Otavão de Dorje. José Mineiro de Arraio Lucão. Colerzão aí na frente. Mais um comboio, gurizada. Vamos tocar. Aí, gurizada. Paremos aqui, ó. Olha o comboiozão passando, ó. Com o peiro ali fazendo tereré bagual pra nós. Agora tem que alcançar eles. Consegui, agora tem que alcançar os companheiros. Se bem que eles estão devagarzinho, tá com o controller de arrasto. E aí, já tamo aqui já, ó. Eles tão atrás do ônibus lá, ó. Nem precisou de correria. Olha, ele parou aqui, ó. Pra... Fazer alguma coisa, ó. Esse cachorro tá brabo ali, ó. Tritão Jornalí parado. Ferveu? Você parou porque ferveu? Ferveu. Puta, velho. Garfinho de água. Botei, botei o mundo da boca. Fui ver onde eu vou por cima. Ei, gurizada. Bora tocar, bora tocar. Ui. Vou sair daqui. Ele tá pesando aqui o trem. A Tritão ferveu. Ele parou lá pra pôr água no radiador. Por isso. Ô, Braia. É doido. Primeira parada do comboio. Olha o contraste, gurizada. Olha o contraste, ó. Trollerzão. Essa beba é baixada. Quase entrou embaixo ali, essa beba, você viu? Esperando a turma juntar. Espaemos na estrada. Tritãozinho ali. Railuconha ali. Outro Tritão do João lá. Tá faltando a doja ali, ó. Tá faltando a Maroc puxando um outro troller. Que ficou pra trás. É isso aí, turma. Ó, tamo tocando aqui na estrada. Tamo indo devagarzinho. Era pra nós chegar lá às 5 horas da tarde. É 4 e meia, nós estamos a 250 quilômetros de lá ainda. Que a turma atrasou. Ali é a Marocona. Puxando o troller, ó. Cara, que caminhete bonita, velho. Marocona Extreme. Pneu 18.5, ó. Bonito demais. Tô com fome? Tô com fome? Parou pra mim já, tá com fome já? Cara, eu queria ter colocado esse Santo Antônio na minha, gurizada. Só custa 12 pau. Daí eu não coloquei, né? Fazer o quê? Show. Uma caminhonete que eu usaria original é a Marocona Extreme. Só com pneuzinho ela já fica linda. Fica bonita a caminhonete. Já vi duas que eu apaixonei, assim. Bonito demais. Ó, gurizada reunida ali, ó. Bora encontrar aqui, gurizada. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho pra receber notificação quando sair vídeo novo. Vamos tocar aqui na estrada. O companheirão tá seguindo. Logo menos. Estamos em bonito, MS, gurizada. Segue lá no Instagram, mais um minhas sete. E um abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau.